Não adianta reclamar Tava aí pra toda hora Mas o seu ciúme te fez me mandar embora E agora chora e implora Não acreditou e pulou fora E agora chora que é melhor Uma hora vai passar E o coração vai cicatrizar E agora chora que é melhor Uma hora vai passar E o coração vai cicatrizar Vai Não adianta reclamar Tava aí pra toda hora Mas o seu ciúme te fez me mandar embora E agora chora e implora Não acreditou e pulou fora E agora chora que é melhor Uma hora vai passar E o coração vai cicatrizar E agora chora que é melhor Uma hora vai passar E o coração vai cicatrizar E agora chora que é melhor E o coração vai cicatrizar E agora chora que é melhor Uma hora vai cicatrizar E agora chora Chora Marvá Chora Marvá Chora Marvá Chora Marvá Chora Marvá Chora Marvá Obrigado.